Olá, queridos amigos e irmãos. É um prazer imenso estar com vocês novamente. Hoje vamos mergulhar juntos em um tema profundamente relevante e instigante, as profecias bíblicas e seus significados. Você já se perguntou sobre o verdadeiro significado dos capítulos 24 e 25 do livro de Mateus? Muitos cristãos parecem navegar por esses capítulos com uma compreensão superficial e imprecisa. Mas e se eu te dissesse que há um segredo escondido, esperando para ser desvendado? Felizmente não estamos sozinhos nessa jornada de descoberta. Podemos nos apoiar na sabedoria transmitida por grandes mestres do passado. Há cerca de 150 anos, algo incrível aconteceu. Esses capítulos foram desvendados para o povo do Senhor, revelando verdades profundas e transformadoras. Hoje convido você a se juntar a nós nessa jornada de compreensão e descoberta. Juntos vamos explorar as riquezas espirituais contidas nos capítulos 24 e 25 de Mateus e testemunhar o poder da sabedoria divina em nossas vidas. Após 1829, quando os Irmãos Unidos se levantaram, esses capítulos começaram a ser abertos aos santos sedentos. Se você juntar os vários escritos sobre a segunda vinda de Cristo, a grande tribulação, a profecia referente às setenta semanas de Daniel e o arrebatamento, verá que durante os últimos 150 anos o conhecimento de Mateus 24 e 25 progrediu. Nos últimos 20 anos, eu mesmo tenho prosseguido um pouco no entendimento dessas questões. Portanto, o que lhes mostrarei nessas mensagens dos capítulos 24 e 25 não é meramente o resultado de meu próprio estudo, mas o produto do conhecimento que progrediu através dos últimos 150 anos. Não é algo superficial, mas a nata do labor de muitos outros. Quanto mais ministro sobre a volta do Senhor, o arrebatamento e a tribulação, mais convencido me torno de que temos o entendimento adequado dessas coisas. A profecia na Bíblia é como um quebra-cabeças. Precisamos encontrar as várias peças que estão espalhadas por toda a Bíblia e ver como elas se encaixam. Tenho feito isso por mais de 50 anos. O que estou apresentando nessas mensagens é o resultado de todos esses anos de estudo, desde a ascensão de Cristo até o início da consumação do século, Mateus 24, 1, 31, está relacionado com Israel. Os versículos 1 a 4 vão desde a ascensão de Cristo até o início da consumação do século. A profecia do reino dada no Monte das Oliveiras é uma continuação da declaração do Senhor sobre seu abandono a Israel. Essa declaração é feita no fim do capítulo 23. O capítulo 24 continua. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Note que o capítulo 24 começa com Tendo Jesus saído. Isso indica que esse capítulo é uma continuação direta da última parte do capítulo 23. Em 23, 37 e 39, o Senhor disse que Ele desejaria reunir Jerusalém, que a casa ficaria deserta e que eles não o veriam até que viessem a dizer Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, imediatamente após isso, o capítulo 24 continua com as palavras tendo Jesus saído do templo. Isso indica que assim que o Senhor declarou que estava abandonando Israel, Ele saiu do templo e começou a se retirar. A palavra retirando é muito forte, mostrando que o Senhor não estava simplesmente indo, mas se retirando. O fato de o Senhor ter saído do templo indica que Ele abandonou o templo. Isso foi para cumprir Sua palavra em 23, 38, referente a deixar o templo para os judeus que o rejeitavam como Sua casa de desolação. É equivalente à glória de Deus deixando o templo na época de Ezequiel. Quando o Senhor Jesus estava se retirando do templo, se aproximaram dEle os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. A palavra templo aqui denota todos os recintos do templo. Enquanto o Senhor se retirava, deve ter havido uma distância entre Ele e seus discípulos, que ainda estavam, provavelmente, demorando-se no templo. Por isso se aproximaram dEle para lhe mostrar as construções do templo. Isso mostra que os discípulos não concordavam que o Senhor abandonasse o templo. O Senhor abandonou o covil de salteadores, deixando o templo para ser uma casa de desolação. Mas os discípulos ainda apreciavam o templo e estavam tentando trazer o Senhor de volta a Ele, enfatizando as construções, talvez apontando-as uma a uma. O versículo 2 diz, Ele, porém, lhes disse, Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, De modo nenhum ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso foi cumprido em 70 d.C., quando Tito, com o exército romano, destruiu Jerusalém. Notem que o Senhor não disse, Eu vi estas coisas. Pelo contrário, Ele disse, Não vedes tudo isto? Isso mostra claramente que o Senhor Jesus não queria voltar os olhos para as construções. Ele parecia estar dizendo, Não gosto de olhar para essas coisas, mas vocês as veem. Para vocês, elas são completas, bonitas, esplêndidas e perfeitas. Mas não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora vocês me mostram detalhe por detalhe. Mas virá o dia em que tudo isto será demolido. Precisamos visualizar a situação aqui. Os discípulos mantinham os olhos sobre as construções e as apontavam para o Senhor. Mas o Senhor não se voltou para vê-las. Antes, disse aos discípulos que as construções seriam derrubadas. Sua resposta deve ter chocado os discípulos. O versículo 3 diz que após o Senhor ter chegado ao Monte das Oliveiras e se assentado ali, os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe perguntaram sobre essas coisas. A reunião deles com o Senhor no monte revela que para recebermos a visão da profecia do Senhor a respeito desta era, precisamos subir numa alta montanha e entrar em sua presença. Os discípulos se aproximaram do Senhor particularmente. Tendo ouvido as terríveis notícias de que as construções do templo seriam demolidas, eles queriam manter essa questão em segredo. Talvez quando lemos esses versículos hoje, não percebamos a seriedade deles. Mas quando os discípulos ouviram essa palavra vinda do Senhor Jesus, ficaram chocados e não ousavam falar sobre isso abertamente. Enquanto o Senhor não chegou ao Monte das Oliveiras e se assentou, eles não tiveram a coragem suficiente de lhe perguntar sobre essas coisas. No versículo 2, a palavra isto se refere às edificações do templo. Mas o mesmo termo usado no versículo 3, Coisas refere-se às questões que incluem as coisas faladas desde o versículo 32 do capítulo anterior. No versículo 3, os discípulos perguntaram ao Senhor quando sucederiam essas coisas. No versículo 3, os discípulos disseram, Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual o sinal da tua vinda e da consumação do século? A pergunta dos discípulos consiste em três pontos. Quando acontecerão essas coisas? Incluindo não apenas a destruição do templo, mas também as coisas mencionadas em 23, 32, 39, o sinal da vinda de Cristo e o sinal da consumação do século. A palavra do Senhor, desde o versículo 4 até 25, 46, responde a pergunta dos discípulos a respeito desses três pontos. A palavra grega traduzida para a vinda neste versículo é parousia, que significa presença. A vinda de Cristo será sua presença com seus crentes. Essa parousia começará com sua vinda para os ares e terminará com sua vinda para a terra. Em sua parousia, haverá o arrebatamento da maioria dos crentes para os ares, mencionado em 1 Tessalonicenses 4, 15, 17. O tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, 10. E as bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19, 7, 9. A pergunta formulada aqui refere-se ao sinal da parousia do Senhor e ao sinal do fim desta era. Assim, sua resposta no capítulo 24 trata principalmente do sinal de sua parousia e do sinal do fim desta era. Os discípulos não perguntaram Que é tua vinda? Eles perguntaram Qual o sinal da tua vinda? Assim, os capítulos 24 e 25 tratam da resposta do Senhor a respeito de quando essas coisas aconteceriam. O sinal de sua vinda e o sinal da consumação do século. A consumação do século denota o próprio fim desta era. Ao lermos os capítulos 24 e 25 precisamos ter a clareza de que a resposta do Senhor é dirigida às três questões dos discípulos. Os versículos 4 e 5 dizem E Jesus lhes respondeu Vê de que ninguém vos engane porque virão muitos em meu nome dizendo Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. A resposta do Senhor tem três partes. A primeira 24, 4, 31 refere-se aos judeus que são os eleitos. A segunda 24, 32 25, 30 refere-se à igreja. E a terceira 25, 31 46 refere-se aos gentios, às nações. A primeira parte referente aos judeus deve ser literalmente interpretada. Enquanto a segunda parte relativa à igreja deve ser espiritualmente interpretada porque é falada em parábolas pela razão dada em 13, 11, 13. Por exemplo o inverno em 24, 20 é um inverno literal mas o verão em 24, 32 é um símbolo significando o tempo da restauração. No entanto a terceira parte com respeito aos gentios deve novamente ser interpretada de maneira literal. Alguns aspectos da profecia nos versículos 4 a 14 foram cumpridos e alguns estarão no processo de serem cumpridos até a época da grande tribulação que será a consumação o fim desta era. nos versículos 4 e 5 o Senhor disse que muitos enganadores viriam em nome de Cristo e enganariam a muitos. A história nos diz que isso tem acontecido. Desde a época em que Cristo ascendeu aos céus muitos tem vindo dizendo ser Cristo. O versículo 6 diz As guerras aqui se referem a todas as guerras desde o primeiro século até hoje. Elas são tipificadas pelo cavalo vermelho do segundo selo em Apocalipse 6, 3, 4. Muitas guerras foram travadas na região do Mediterrâneo o lugar onde a Terra Santa está. O fim, no versículo 6 é a consumação desta era que serão os três anos e meio da grande tribulação. Lembrem-se nesses versículos o Senhor está dando os sinais do final desta era. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Para entender essa profecia precisamos explorar o que nação e reino significam. Nação refere-se aos povos os gentios e reino aos impérios. Quando uma nação se levanta contra outra estamos falando de guerras civis. Já quando reinos se enfrentam estamos no campo das guerras internacionais. Desde a ascensão do Senhor testemunhamos ambos os tipos de conflitos. Imagine uma sequência de dominós caindo. A guerra é o primeiro dominó seguido pela fome e então pela morte. A história confirma essa sequência. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial a Alemanha foi derrotada pela falta de pão exemplificando o impacto devastador da guerra na fome. Este ciclo é prefigurado pelo cavalo preto do terceiro selo em Apocalipse 6, 5, 6. Mas a profecia não para aí. O Senhor também mencionou terremotos em vários lugares que aumentariam em frequência ao longo do tempo culminando no fim desta era. Parece que a cada ano os terremotos se tornam mais frequentes e intensos quase como se a terra estivesse nos enviando um sinal. No versículo 8 o Senhor disse Todas essas coisas são o princípio das dores de parto. Aqui, Israel é retratada como uma mulher em trabalho de parto. Os judeus eleitos de Deus sofrerão como uma mulher dando à luz mas, eventualmente, trarão ao mundo um remanescente que participará do reino messiânico. Então, a nação de Israel se regozijará. O Senhor deu uma resposta abrangente sobre os eventos finais abordando três grupos os judeus a igreja e os gentios. Ele começou com os judeus depois falou da igreja e finalmente dos gentios. Seus discípulos que ouviam atentamente representavam tanto os judeus quanto a igreja. Isso torna a profecia relevante para diferentes grupos de pessoas conectando o passado ao presente e ao futuro. Será que estamos vendo os sinais do princípio das dores de parto? E como isso impacta a nossa vida hoje? Como devemos interpretar as palavras de Jesus sobre os judeus e os cristãos na Bíblia? Vamos explorar um texto importante que nos alerta sobre a necessidade de não aplicar aos cristãos os versículos que tratam dos judeus. A palavra do Senhor sobre os judeus é clara e não exige interpretação. Por exemplo, quando Jesus menciona o inverno, ele se refere ao inverno literalmente e quando fala sobre o sábado, ele está falando sobre o verdadeiro sábado. Já a parte relativa à igreja exige uma grande dose de interpretação, pois o Senhor fala em parábolas. Em Mateus 13 vemos que a igreja é um mistério. Para preservar esse mistério, Jesus não podia falar com palavras claras, mas em parábolas que requerem interpretação. Por exemplo, o verão mencionado nessa parte não é um verão real, mas um símbolo do reino restaurado dos judeus. Da mesma forma, a figueira simboliza a nação de Israel e as virgens simbolizam os crentes. A terceira parte que se refere aos gentios é falada em palavras claras e não exige interpretação. A parte que se refere aos judeus está cheia de sofrimento porque a nação de Israel é comparada a uma mulher dando à luz uma criança. Esse processo de dar à luz tem prosseguido por mais de dois mil anos. Que parto prolongado? De acordo com a Bíblia, esse parto demorado é uma forma de punir a mulher. Assim, a nação de Israel, a mulher dando à luz um filho, ainda está sofrendo. Todas as coisas mencionadas nos versículos 4 a 7 são o início das dores de parto, não os verdadeiros sofrimentos. A época do sofrimento será na grande tribulação mencionada no versículo 21. Os sofrimentos dos versículos 4 a 7 não são a grande tribulação, mas o princípio das dores de parto. Através dos séculos, o Senhor tem tratado os judeus de maneira soberana. Não obstante, os judeus têm passado por sofrimento após sofrimento. Mesmo hoje, a nação de Israel está sofrendo. Muitos países árabes se opõem a ela. Embora a nação de Israel esteja no processo de dar à luz por um período tão longo, a criança ainda não nasceu. Essa criança será os remanescentes de Israel que serão salvos e restaurados. A nação de Israel hoje não atingiu a intenção de Deus. Alguns de nós visitaram Israel este ano e vimos pecado, imoralidade e superstição. A Bíblia profetizou que os judeus voltariam à Terra Santa em incredulidade, mas o Senhor cuidará deles. O versículo 9 diz, Então vos entregarão a tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O sereis aqui se refere aos discípulos judeus, que eram os profetas e homens sábios enviados aos judeus. Os primeiros mártires foram todos judeus. Eles foram mortos não pela nação judaica, mas pelas nações. Aonde quer que fossem, eram perseguidos. O versículo 10 diz, Nesse tempo, muitos tropeçarão e entregarão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Isso se refere aos judeus crentes. Entre os crentes judeus, muitos se escandalizarão e se trairão mutuamente, mostrando uma luta interna e ódio entre eles. Essa é a degradação dos crentes judeus. O versículo 11 diz, E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso começou a acontecer após a ascensão de Cristo e continuará até o fim desta era. O versículo 12 diz, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não devemos aplicar esse versículo diretamente aos membros da igreja. Embora possamos usá-lo emprestado para a igreja, a aplicação direta deve ser para os crentes judeus que se esfriaram no amor. Embora o amor de muitos venha a esfriar, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque os crentes judeus sofrerão perseguição, eles são chamados a perseverar até o fim para serem salvos. Eles precisam exercitar sua perseverança no Senhor e não desistir da fé. Ser salvo aqui indica ser salvo para a manifestação do reino. Suponha que, por causa da perseguição e ódio, alguns crentes judeus sejam derrotados. Esses que forem derrotados não participarão da manifestação do reino dos céus. Portanto, nesse versículo, ser salvo não é receber vida eterna. É ser salvo da perseguição e ser salvo para a manifestação do reino. O versículo 14 diz, E será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada para testemunho a todas as nações e então virá o fim. O evangelho do reino, incluindo o evangelho da graça, não somente introduz as pessoas na salvação de Deus, mas também no reino dos céus. A ênfase do evangelho da graça está no perdão dos pecados, na redenção de Deus e na vida eterna, enquanto a ênfase do evangelho do reino está no governo celestial de Deus e na autoridade do Senhor. Esse evangelho do reino será pregado em toda a terra para testemunho a todas as nações antes do fim desta era. O evangelho do reino é um testemunho para todas as nações, os gentios. Esse testemunho deve se espalhar por todo o mundo antes do fim desta era, a época da grande tribulação. Do versículo 4 ao 14, vemos a verdadeira história concernente aos judeus desde a ascensão de Cristo até o fim desta era, os três anos e meio da grande tribulação. Antes da grande tribulação chegar, todas as coisas nesses versículos acontecerão. O último item será a pregação do evangelho do reino. Creio que as igrejas na restauração do Senhor terão o encargo de levar esse evangelho a toda a terra habitada. O evangelho da graça tem sido pregado em todos os continentes, mas não o evangelho do reino. O evangelho da graça é o mais baixo, mas o evangelho do reino é o mais elevado. Esse evangelho superior será levado a todos os continentes. Isso, o mais forte sinal da consumação do século, acontecerá antes da grande tribulação. Assim, o mais importante sinal da consumação do século é a pregação do evangelho do reino a toda a terra habitada. Chegamos ao fim desta palavra sobre os sinais e o retorno do nosso amado Senhor. Irmãos, até o próximo vídeo. Deixe um comentário, dê um like e nos envie suas perguntas sobre esses assuntos. Um abraço e até mais!